Pra que buscar recaída, reviver o drama, mexer na ferida? Por onde se engana o coração, se encontra a saída pra vida Tempo de ver que é maldade, martelar as horas no chão da saudade Embora agora a contradição, o tempo que pôs essa dor nessa conta É quem desconta, passa e te aponta o ponto de sorrir E mais, solta gargalhadas Deixa pra trás O que te entristece, desce, Deusas E mais, solta gargalhadas Deixa pra trás O que te entristece, desce, Deusas Pra que buscar recaída, reviver o drama, mexer na ferida? Por onde se engana o coração, se encontra a saída pra vida Tempo de ver que é maldade, martelar as horas no chão da saudade Embora agora a contradição, o tempo que pôs essa dor nessa conta É quem desconta, passa e te aponta o ponto de sorrir E mais, solta gargalhadas Deixa pra trás O que te entristece, desce, Deusas E mais, solta gargalhadas Deixa pra trás O que te entristece, desce, Deusas Te entristece, desce, Deusas Pode crer, onde olhar você vai ver Em cada pormenor, pra cada pão um grão de pó Fui saber bem mais tarde já, blazer, tirei o paletó Mas perdi o pé, a fé, pior Ainda ficou um nó, um nó Pode crer, onde olhar você vai ver Em cada pormenor, pra cada pão um grão de pó Fui saber bem mais tarde já, blazer, tirei o paletó Mas perdi o pé, a fé, pior Ainda ficou um nó, um nó Pois bem, tem dor que vem para melhor De saber o que não sei, não fico mais tão só Na secretária tem recado O que não tá no coração, não tá na cara Claro que não, pra bom entendedor Ou você pega a contramão, ou você para E não tem essa de olhar no retrovisor Como um óculos perdido dentro do sofá Se procurou, vai achar Se procurou, vai achar